Próximo dia 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 Eu vou dar uns 2 r's. Quando você enla vai, você vai poder e atrwords. Você vai estar com este dinheiro. Estra prontos ou estávrons. Estra prontos ou estávrons. Você vai começar com este dinheiro. Estran prontos ou estávrons. Estran prontos ou estávrons. Seja bem. Bom, então eu vou colocar aqui. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Ok, você está fazendo isso. O senhor? Você tem que ver sua filha? Você tem que ver sua filha? Você tem que ver sua filha. É isso aí. Sim, é isso aí. Você não vai continuar com a minha mão? Eu vou... eu vou... eu vou... Você vai? Sim. Não é. Já está aí? É assim, é assim. Já está? É assim. É assim. É assim. É assim. Você vai muito bem. É assim. É assim. É assim. O que é isso? O que você acha isso? Porque você acha que o cair é uma grande coisa. Então, você acha que se faz a casa? Você diz que você não tem casa? Você não tem nada. Você não tem uma casa em sua casa. Se você acha que o senhor vai fazer na casa, quando você acha que o senhor vai fazer na vida. Quem sabe que você acha que o senhor vai passar a casa... Eu falo assim você não tem nada. O que você está fazendo? Isso é o que você está fazendo? Ago, bai? Eu vou fazer um trabalho com a minha vida. Se você fizer um trabalho com a minha vida. Sim, mas você não vai ver se você está fazendo? Mas todos estão fazendo a minha vida. Você não está fazendo a vida diferente. O que? Você está fazendo a vida diferente. E aí? Olha só! Um, deixa eu ver. Um, dois, um, não. Não, mas é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. A gente tem que fazer o mundo, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais. Não, não, os pais, 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 oi, oi? O que eu, os pais, O que é que você está fazendo? Você está fazendo a sua casa? Agora você já me diz que você está fazendo a sua vida. Teve que você está fazendo. Isso, eu conheço você, eu conheço eles... Eu conheço a sua vida. Agora, para hoje, você está fazendo a vida. Você está fazendo a vida. Como você está? Não, 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 não. o 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 Ah, mas vamos falar sobre isso. Não é assim, porque se levantar, se levantar e se levantar, se levantar, só que se levantar, eles levantar. Mas... Mas vamos lá. Não, então vamos aqui. Ah, então vamos lá. E aí, vamos lá? Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. não, 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 não, não. não, não. não, não. 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 não, 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 não. não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não.